Não se fala em outra coisa senão na tal âncora fiscal. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta ao presidente Lula o novo arcabouço que vai substituir o chamado teto de gastos. Mas o que é essa tal âncora? A âncora fiscal é o nome dado ao conjunto de ferramentas de controle de gastos que vão garantir que o governo não gaste o que não tem, que o governo pague suas dívidas e ainda deixe as contas em dia. Um exemplo de ancoragem fiscal está na própria Constituição, que em seu artigo 169 diz que as despesas com o pessoal ativo e inativo não poderão exceder os limites estabelecidos em lei. Eis a preocupação do constituinte com o equilíbrio das contas. É que sem equilíbrio fiscal os juros sobem, a dívida pública fica mais cara e sobra menos dinheiro para despesas como pagamento de salários e investimentos em políticas públicas, por exemplo. Juros altos e dívida crescente explicam em parte porque o Brasil não cresce. Se o país não cresce, pouco se consome. Se poucos consomem, as indústrias diminuem a produção, o comércio encolhe e as demissões aumentam. Mais gente desempregada significa menos gente para consumir, o que fecha então o ciclo vicioso. Daí a importância do ajuste de contas. Um outro dado importante para a gente entender é que quando não há equilíbrio fiscal, ou seja, quando o governo gasta mais do que tem, cria-se então a necessidade de arrecadar mais, o que significa mais impostos que sobrecarregam principalmente os mais pobres. Só que aumentar impostos não é a única solução, não é a única forma de equilibrar as contas. O governo também pode lançar mão do controle de gastos, como eu já falei, ou controlar a própria dívida pública, essa dívida que aumenta conforme aumentam os juros. Entendeu por que os juros altos fazem tanto mal ao Brasil? O desafio do ministro Fernando Haddad é apresentar uma âncora fiscal que seja eficiente para brecar as dívidas, sem, no entanto, penalizar as populações mais vulneráveis que dependem exclusivamente do Estado para sobreviver. Isso vai além da questão fiscal. Muitas vezes é uma questão de vida ou morte. Eu sou Raquel Scherazade e essa é a minha opinião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto